Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Mussi, sou médico cardiologista do Elogitai e hoje venho aqui falar para vocês sobre a força da Paralimpíada, a importância da Paralimpíada. A Paralimpíada Rio 2016 está acontecendo com diversos atletas deficientes de diversos países. Isso é muito importante para o Rio de Janeiro. Isso é importante porque estes atletas com várias deficiências conseguem realizar esportes de alto rendimento. Então você que está aí e não consegue começar a realizar atividade física deve pegar estes atletas como exemplo. Esses atletas mesmo com deficiência realizam exercício físico de alto rendimento. Isto é muito importante como a população ver este acontecimento, este grande evento. Parabéns ao Team Brasil da Paralimpíada que vem conseguindo medalhas para o nosso país. Isto é muito importante para dar exemplo e estimular o esporte paralímpico em deficientes físicos. Nós da equipe Elogitai parabenizamos a Paralimpíada e aos atletas do Team Brasil e desejamos que a Paralimpíada continue sendo assim. Importante foco de prevenção, de relação entre os povos e de estímulo aos atletas que têm alguma deficiência física a realizar esportes. Vamos continuar torcendo e acompanhando este grande evento. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.